Ninguém entendeu Ela comemorava sua grande vitória Ninguém entendeu E se perguntava como isso pode ser possível Isso é milagre, é um fato simplesmente incrível Essa grande conquista vai ficar pra história Nem parecia aquela mesma Ana que vivia amargurada Pois pra gerar um filho do seu grande sua chance era zero E quando ninguém esperava se espalhou essa notícia Acaba de nascer o filho da mulher que restou Essa mulher em casa, na igreja, na rua chorava sozinha Essa mulher sentia amargura na alma, não tinha alegria Mas essa mulher servia ao Deus que faz o impossível E esse Deus Na hora da dor e tristeza foi a companhia O que Ele fez O que Ele fez Na vida de Ana foi simplesmente incrível Incrível Ele vai te dar Simplesmente incrível O que aconteceu É algo de Deus É fato visível Incrível Simplesmente Simplesmente incrível